Fala pra você que nos acompanha, o blog do Dino Gonçalves está acompanhando aqui hoje, sábado dia 16, a grande final do campeonato de futsal da quadra Allan Kardec de Gonçalves Dias, onde reuniu jovens, adolescentes, os amantes do esporte da quadra Allan Kardec. E teve premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. Vocês podem observar as premiações aí de medalha, troféus e em dinheiro vivo. Também teve participação do time de futsal feminino, né? Esse final de campeonato aí de futsal com apoio total do irmão Lili e também do prefeito Toinho Patioba. Esteve presentes vários torcedores e amantes aí do esporte. O campeonato que aconteceu na quadra Allan Kardec em Gonçalves Dias, no último sábado dia 16. Aí vocês podem observar o irmão Lili fazendo a entrega de medalhas, movimentou bastante jovens, adolescentes e amantes aí do esporte. E lembrando, premiações, primeiro e segundo e terceiro lugar, com medalhas, troféus e em dinheiro vivo. Olha as medalhas aí, podem observar os troféus também. Esse campeonato reuniu bastante gente, movimentou o Gonçalves Dias. Aí a quadra lotada, viu? A quadra Allan Kardec em Gonçalves Dias. Parabéns aos organizadores que estão me falando aí. Muito obrigado irmão, sempre fazer parte do esporte ajudando, seja em qualquer projeto, seja do grande ao pequeno. Deus abençoe sempre, você no esporte. Lembrando que o campeonato teve a organização total do Pastor Dione. Parabéns ao Pastor Dione por organizar um belo campeonato. E o blog do Dino Gonçalves teve...